Ontem se rasgou a minha figurinha do Pokémon Não vai deixar eu jogar? Não! 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 Rapaziada, vocês vão querer assistir esse vídeo até o final Se vocês ouviram no vídeo passado, o Brian rasgou as minhas figurinhas do Pokémon Que eu paguei muito dinheiro Pois hoje, eu peguei esse martelo e provavelmente vou quebrar algumas coisas dele Eu sei que ele tá com o mouse Bluetooth que a mãe dele mandou pra ele aqui E ele gosta muito desse mouse Por isso que hoje eu vou marretar o mouse Bluetooth dele Se você não for inscrito no canal, já se inscreve agora e ativa todas as notificações Porque aqui tem vídeo todo santo dia E hoje eu vou dar um presente no Fortnite Porque aqui eu faço isso todo dia E o presente vai pra esse inscrito aí, espero que ele goste E pra você participar é muito sim Depois de você se inscrever no canal, você pode me ajudar Indo até a loja de itens do Fortnite se você quiser E apoiar a tag Leama Rocha, tudo junto e pronto Depois é só você comentar muito o seu nick em todos os vídeos Porque antes de começar o vídeo no canal, eu escolho o inscrito pra enviar um presente pra ele no Fortnite Agora, hoje eu acordei espirado Por isso que hoje eu vou destruir algumas coisas desses moleques Pra vingar as minhas cartinhas do Pokémon Bora lá! E aí meninas, tá fazendo? Jogando Jogando o que? GTA Sanders Posso jogar? Não Por que? Por que não? É sempre isso que eu não posso jogar? Sei Eu sei todos os códigos GTA Sanders Problema dos códigos Sai, você vai destruir meu avião Oxi, deixa eu ver Deixa eu ver, pega aí, deixa eu ver esse avião Deixa o avião, dá um pause E aí mano, você rasgou minha figurinha do Pokémon? Problema da sua figurinha Ô, é sério, aquela figurinha é essa que eu não posso jogar um GTA Brian, é sério isso? Sim, acho que eu tô brincando Ó, você vai ver, gente, me deu o avião Aqui já tô, foi mal Ah, não! Não Tem que... Pai! Pera aí Vai, você não sabe nem jogar esse jogo, mano Você não sabe nem voar Claro que você fez com o avião Calma aí, deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí, calma aí Ah, não! O que você fez? O que você fez? O que? Ah, mano Calma, mano Ah, que legal! É, tira a mão, mano Calma aí, deixa eu arrumar Ah, você ouviu o CJ Ele morreu? Morreu! Você acha que o cara pula de um avião e vai sobreviver? Ah, mano Deixa eu jogar, deixa eu jogar Pulei do avião com o CJ Deixa eu jogar, deixa eu jogar Ô, ó, cadeira de mão não Deixa eu jogar, ó Você fez o cara morrer Você não vai deixar ele jogar? Não Esse mouse é seu? É É o mouse Bluetooth? É minha Bluetooth Ah, você trouxe ele de casa? Nossa, não, deixa eu ver ele Não Ah, posso ver? Não Tá bom, então Beleza Como é o Troy, mano? Como assim eu te estrumo, mano? Você destruiu o meu teclado Você destruiu a figurinha ontem, tio E daí? E daí o quê? Papai, você destruiu o teclado Bluetooth do Brian... Ah, você tá do lado dele? Não Você destruiu o teclado do Brian Tico E agora ele vai com a sua figurinha de verdade Vai deixar eu jogar? Não Eu vou roubar o travião, seu chato Beleza Não vai deixar eu jogar? Vai deixar eu jogar? Não Você vai fazer isso? Não, eu vou fazer nada Você não vai fazer com esse martelo? Eu não vou fazer nada Você vai deixar eu jogar? Não Vai deixar eu jogar? Você vai deixar eu jogar ou não vai? Você vai deixar que eu vou jogar? Vai deixar eu jogar? Não Isso Isso Vai deixar eu jogar? Não Esse mouse é Bluetooth? É Calma aí, calma aí Tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Não 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 Tira a mão de mim Não Sai Não 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 Esse é o mouse Bluetooth? É É Deixa eu ver É Cadê? 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 Não Não Dá pra reviver ele ainda Como que você vai reviver ele? Minha mãe comprou, você tá ferrado Minha mãe vai te matar, sua irmã Ah, é? É Então, deixa eu ver Deixa eu ver Vai lá, vamos, chega aí, Brian Vamos jogar aqui, hein? Chega aí Eles Coloca aqui pra jogar Aqui, ó Aqui, ó Joga É bom Muito Se prepara, vai ter a volta Ah, mano, olha o que você fez, cara Eu não tô falando isso Gosta Olha a boca Não pode falar palavrão Olha a boca, o que você fez com o meu mouse? Eu vou ligar pra minha mãe, você tá ferrado Vai ligar pra sua mamãe Vou Porque eu quebrei o mouse É Aproveita e liga pra ela e manda ela me dar R$500 de figurinha que você rasgou Eu sou um bobão Fala com ela Ele que... Tá bom Tá bom, eu te dou outro mouse Você vai quebrar no celular agora Eu te dou outro mouse Tá vendo, né? Mas tá ouvindo Ó, ó Eu te dou outro mouse Eu te dou outro mouse Me dá agora, então Tá Eu te dou Vamos lá no site Eu compro Tchau, mãe Tchau Eu te dou outro mouse Tossa Eu vou falar pra mamãe Ah, 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 bobão Mano, eu vou te dar um mouse barato É, mas não quero um mouse baratinho, não Não quer mouse baratinho o quê? Você quer... Você quer falar pra mamãe? Quer que eu te dou um mouse de quanto? De R$200? R$130,00 O meu antigo era Não, você pagou quanto nele? R$130 R$130,00 Só que pra sua sorte Só que pra sua sorte Eu tenho desconto no site Rapaziada, inclusive eu vou falar pra vocês desse site aqui, ó Flivishop Melhor site pra comprar mouse Não é só mouse É um monte de coisa Como eu quebrei o mouse do bonitão aqui E o bonitão ligou pra mamãe Eu vou comprar o mouse pra ele Ó o preço aqui desse mouse Mas esse mouse é R$96,00 O meu é R$130,00 Ah, esse mouse é R$96,00 E o seu é R$130,00 Beleza, só que esse mouse é R$96,00 Com o meu desconto R$145,00 É o preço real dele Você pagou R$130,00 Ainda tô comprando o mouse mais caro pra você E aquele mouse era preto Esse aqui é branco Tem as luzinhas Aquele lá tinha luz Só quando ligava o Luiz de casa Aí ele tinha Não tinha luz nenhuma O mouse era todo ruim Eu fui lá e estourei o mouse dele Galera, por isso eu quero agradecer a Flivishop E eu vou deixar o link aí na descrição Desse mouse pra vocês Que é um mouse de R$145,00 Que eu vou comprar por R$96,00 Pro bonitão aqui jogar o joguinho dele Tá ligado? Quero agradecer a Flivishop Por estar patrocinando esse vídeo Tá me ajudando muito Me dando um bom desconto Em comprar esse mouse Ó, aceita boleto bancário Aceita todos os cartões de crédito E ó, galera Frete grátis pra todo o Brasil E pode comprar Sossegado cartão de crédito aí Do seu pai, da sua mãe Não tem problema Se você tá precisando de um mouse gamer Bluetooth Esse aqui é o mouse, tá mano? Bluetooth 2.4 Aquele seu lá era antigão E esse mouse vai ser bem melhor pra você Não acha? Tá bom esse pra você? Tá Só se eu sou quebrar de novo Galera, e caso você for comprar Mano, eu vou disponibilizar pra você O cupom Lhama10 Você pode colocar o cupom Lhama10 aqui Que você vai obter um descontinho Beleza? Então, Flivishop Melhor site do Brasil Pra você estar comprando o mouse gamer E outras coisas também, beleza? Acabei de comprar o mouse Pro bonitão aqui Tá feliz? Tô Só isso? Tô feliz Só se eu sou quebrar de novo Aí, o cara E é isso aí, galera Aqui você pode economizar Olha só Só falta você querer Olha esse Kakashi Eu quero esse Kakashi Ah, você quer esse Kakashi Troca o mouse O mouse eu paguei 96 Esse é 122 O mouse era 130 Esse aqui é o Kakashi Agora que eu terminei de comprar Ele quer o Kakashi Tem, ó Olha só esse kit gamer Por que que não comprou esse kit gamer pra você? Com teclado Porque tu é burro Mouse Nossa, brá Olha esse kit gamer Por que que você não pediu o kit gamer com desconto? Olha só isso aqui Carregador de controle do Playstation 4 Irado Papo reto Nossa, meu Esse site é muito bom, galera Games Olha só o ponto de coisa Names Música 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 Música